Vamos ver, Tic Mides, teste de dublagem para o Resident Evil 2 Remake. Muito bem, silêncio no set, testes para Resident Evil 2. Vamos lá então, começando logo no começo com a entrevista de rádio que toca no caminhão do maluco lá. Teste número 1, ação! Sai da frente, satanã! Não estou soliciando nada. Ela e a mal começaram os testes e já estão pedindo para você sair da frente, né Steve? Porra! Vem o próximo aí. Adivinha? Peraí, teste de dublagem? Como assim? Quem está falando do vídeo você já quer? Tentando entender esse começo. Porra, Steve! É só um bagulho passando no rádio. Passa qualquer coisa que passa nas rádios aí hoje em dia. O nome dela é CNB! F. Que merda! É, pensando bem nas rádios de hoje em dia, não é uma boa ideia, não. Ah, mas de novo essa merda. Eita lasqueira, puta que pariu, Steve! Testes para o Leon. Mas não estou... Teste para o Leon? Tomada 1. Passa carteira! Não, 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 não. Esse aí não é um contexto. Ah, tá. Estou entendendo. É como se fosse o diretor... Mandando fazer teste de dublagem. Certo. Perdeu! Ele não está assaltando a menina, ele é o policial! Sai da frente! O que foi isso? Carne de burro não é transparente! Oi, Steve! Sabe com esse mané daqui! Próximo! Se abaixa! Não. Ai, meu Deus! Quando ele fala, se abaixa para baixar. Entendeu? Abaixa! Não, não é para baixar, é para abaixar. Ah, caceta! Meu Deus! Ó, quer saber? Testes para a Claire. Tomada 1. A voz não combinou com o Leon. Não achei, vamos lá. Eu estou procurando meu irmão, Chris Redfield. Hum, o Chris está de férias. Saiu há duas semanas. E o filho da puta nem me avisou... Peraí, não está em HD não isso aqui? Está meio esquisito essa... Ah, tá. Zô! Você é filha da mãe dele também, sabia? Hum, o Chris está de férias. Saiu há duas semanas. Arrombado! Falou que ia arrumar o quarto só quando voltar. Se atenta ao texto aí, faz o favor. Obrigado, viu? Vamos de novo. Hum, o Chris está de férias. Saiu há duas semanas. Então diz para ele que da próxima vez que ele sair sem me avisar, eu vou... Ô, menina, quem é que você é? A esposa do cara agora? Eu não estou entendendo essa palhaçada aí. Saiu de férias. Deve estar pegando umas gatinhas na Europa. O Chris é gay. Seu mentiroso, cretino. Mas o que você está fazendo? Eu estou incorporando a personagem. Me deixa. Hum, o Chris está de férias. Saiu há duas semanas. Ele na praia salgando o rabo e eu aqui bancando a açougueira. Ô, peraí. Açougueira? Sim, ué. É. Lá, cortando a carne. Droga! Testes para o Marvin. E vai. Aí, meu irmão. Aviso-te o Phil, que o maluco... Está em pedaços. Está em pedaços. Essa é a história. Essa é a história. Tudo sobre como a minha vida... Peraí. Remake da piada do Tube Testes Fail do Resident Evil 2 no Tube Testes Fail do Resident Evil 2 Remake. Steve, isso é genial. Vamos tocar o barco aqui, então. Testes para a Sherry. Ô, Steve, para a gente achar uma voz para essa Sherry, é melhor a gente fazer um comparativo entre a Sherry de 20 anos atrás e a Sherry 20 anos depois. Beleza? Ah, que legal. E aí, como é que está a Sherry 20 anos depois? Eu agora sou de maior, posso fazer o que eu quiser. Meu Deus. Porra, Steve, assim não, meu. Ô, Esteveiro, é difícil não. É só uma criancinha. Sou nada, tio. Como é que é? É o tio. É, eu acho melhor a gente passar para outro teste. Não vai fazer o teste de nada comigo. Essa de já para trás, essa é boa, velho. O tio vai fazer sim, só que depois, tá? Pôner as manos em tua cabeça. Ô, Esteve, porra, meu. Onde é que você viu que esse cara aí é mexicano? E daí que ele tem picote? Mãos para o alto, passa a carteira. Não, 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 não. Ele é policial também. Passa a carteira. Mão para o alto, é passa ou vale a refeição. Não, tudo bem. Ele é gordo. Mas ele ainda é policial. Eu vou acertar, quer ver, ó. Ele é o perfeito, não é policial, caramba. Ô, Esteveiro, essa porra aí não faz o menor sentido. Você ainda não parece o cara da pizza. Ah, tá, 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 tá. Ô, Esteve, agora já chega de remake, né? Caramba, jogos mortais. Vamos para outra cena. Ai, caralho, não é por um ponto de vôme. Não, de novo. Tá queimando tudo, é sol enlatado essa merda? Ô, amigão, a praça é nossa ligou e nem eles querem essa piada. Ai, criança do demônio. Por isso que eu falo, ó, usa camisinha. Tem toda a razão. Quando é pequenininho, é bonitinho, fofinho, mas depois pequena é um pouco. Ah, achava que era perfeito. É, exatamente. Ai, caralho, tem pimenta no meu zóio. Pois é, e como dizem, no zóio dos outros pra mim é refresco. Então foda-se, vamos para outra cena. Porra, teste para zumbi. Acabou na água. Não, 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 tá tudo errado. Aqui diz claramente que o texto é... Porra, não sabe ler, não? Essa merda não faz nenhum sentido, não, civil. Faz o seguinte, prepara um clipe de áudios aí para os zumbis e manda para aprovação e já era. Quebrou, velho, quebrou o meu braço. Eu fui feito para comer, a boca foi feita para comer. Quebrou o meu braço, velho. E as aves, somos nós. Falou comigo? Não, gracinha, ainda bem. Quando eu estou muito doido, eu não me contoro. Queremos o trabalho de enviar esse vídeo. Puta merda. E aí, Steve, agora a próxima aqui tem que caprichar no susto, hein? Uma ameaça foi detectada. Perfeito. Essa aí faz qualquer um ter um ataque do coração. Já chegou um disco voador. Eu acho que não é bem um disco voador, mas beleza. Próximo. Meu Deus, o Kiko. Ah, essa é uma boa. É um besta, é um helicóptero. Ambulância da besta. Está falhando. Joel! Próximo. Olha a pizza chegando. Coitadinha da verdadeira pizza. Calma, Steve. Preciso de um tempo. O Steve, é o seguinte. Esse jogo vai ter uma parada especial que vai ter as trilhas originais para tocar nos cenários clássicos. Então, cada vez que o personagem trocar de um cenário para o outro, vai ter que mudar a trilha na hora certa. Então, bora ajeitar essas músicas aí. Vai lá. Ação! Quem não é... O modelo não pode mudar o link. Está chovendo aí, aqui. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Caramba. Que porra é essa aí, meu? O Líquer. Ô, 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 Steve. O Líquer. Meu Deus. Desça daí, seu corno, desça daí Ah, não, 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 essa aí pode deixar assim mesmo Esse bicho me dá pesadela, esse corno, filho da pô Testes para Ada Wong Vamos lá então, ação O que tá acontecendo aqui? Ah, sai do meu pé, vai cuidar da sua vida Pô, beleza, mas esse não é o texto O que tá acontecendo aqui? Isso não é da sua conta Legal, mas vamos tentar mais uma vez O que tá acontecendo aqui? Isso só interessa a mim e ao Wesker Ei, cacete, falei demais É, eu percebi Pô, essa Ada não toca o foda-se assim não Ela é um pouquinho mais comportada, vamos lá O que tá acontecendo aqui? Batatinha quando nasce, espalha Não, 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 vamos mudar de cena Que isso aqui não tá dando certo Essa nova Ada, ela não toca o foda-se Mas ela também é bem mais porreta Então pode mandar ver, se libera aí Mão na cabeça, milhante O que vocês acham aí na Twitch, mano? Ih, olha lá, Steve, tá falando com você Pode ter as pessoas É o seguinte, fora os zumbis tem outras criaturas também pra fazer Vamos lá pras criaturas do esgoto Ação Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Cheguei Meu Deus, por favor Ele é um mau Eu vou fingir que eu nem vi isso Testes para o Mr. X Tomada 1 Lá vai Opa, opa, avançou demais Esse aí só vai vir depois Purê de batata Que que é isso? Purê de batata? Coxinha Coxinha? Opa, opa, avançou de novo Rizoli Oi, Steve, quer parar? Masta Rizoli Oi, Steve, no lance das músicas originais Faltou arrumar desse bichão aí também, hein? Vamos lá? É legal Mas não Tem na cabeça Adivinha quem está falando Duvido vocês adivinhar Joel O tiririri Oi, Steve, quer parar com isso aí? É o Mr. X Ele vai ter que chegar estourando tudo, sacou? E o nome dele é John Cena É, isso foi bom Foi pro melhor Meu, caguei, caguei Steve, você tá demig... Então esse foi esse